E aí, cadê teu remo? Teu remo pra eu remar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Talvez não lhe falte sensibilidade Pra sentir de perto que a natureza É visão de um quadro de ampla beleza Além do saber da humanidade Quem mais lhe conhece não viu a metade Num quarto da sua grandeza exemplar Distante da mente e além do olhar Nas proximidades do inatingível Nas dobras da onda seu nome é legível Nas brancas areias da beira do mar E aí, cadê teu remo? Teu remo pra eu remar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Quando um dia oscula os lábios da aurora E o vento se pila o som de um piano Que toca embalado por um oceano E de revoltado quer pular pra fora Cobrir toda a terra para em meia hora Ninguém mais poder na terra pisar Pra querer ser trono, pra escravizar Se a terra é do mar e o mar é profundo Seu fundo é o céu e o céu é o mundo E o mundo é de todos na beira do mar E aí, cadê teu remo? Teu remo pra eu remar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Se o céu é tão alto, se o mar é tão fundo Se a terra é pra todos que nela circulam Porque é que alguns mandam manipulam A terra, o céu, o mar e o mundo Talvez ninguém pense que em um segundo Pode o mar subir, pode o céu baixar A terra partir, se o vento parar O sol lançar tochas e o chão derreter Para a natureza tudo pode ser E ela está na terra, na beira do mar E aí, cadê teu remo? Teu remo pra eu remar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar E aí, cadê teu remo? Teu remo pra eu remar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Meu remo caiu, quebrou-se, ô mana, lá no alto mar Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto